Passando aqui para a automatização, upload automático das mídias trocadas no WhatsApp, então o que é isso? Tudo que você trafegar com o cliente, seja você enviando ou o cliente te mandando, fica registrado dentro do Quiver Zap, dentro do sistema de gestão. Então eu mandei a proposta, eu mandei o orçamento para o cliente e o cliente deu de acordo. Ah, eu preciso baixar esse arquivo e guardar no registro virtual? Não, já está dentro do WhatsApp, já está registrado. Não tenho esse trabalho, essa preocupação de ficar guardando e gerando provas, gerando insumos para mim do que foi discutido. Eu fiz a conversa via ferramenta, está dentro da ferramenta, e integrado com o diário, a gente vai falar um pouquinho nesse slide ainda. O pessoal está ansioso, já está perguntando. Então assim, é eliminar trabalho, é eliminar trabalho. O que eu tenho brincado com o pessoal e tenho discutido bastante, tem muita ferramenta de atendimento via WhatsApp no mercado, tem centenas de ferramentas. Mas a gente vai ser a melhor em seguro, isso eu não tenho dúvida. A gente vai resolver o problema focado em corretor de seguro, resolver os problemas do dia a dia do corretor de seguro. Albert, a gente não está preocupado com uma operadora de telefonia que tem 5 mil PAs e está preocupado com o nível de atendimento. Não, eu estou preocupado com o corretor de seguro. Então, nossas evolutivas, as nossas integrações, as nossas centralizações, vai ser sempre com esse foco, tá gente? Isso é importante dizer, porque a gente representa esse mercado. Então, as ferramentas vão com esse foco, não são com foco genérico. Isso que você falou é fantástico, tá Júlio? Tem até o exemplo do Sérgio, da Sancafri. O Sérgio, ele é um cara de TI, inclusive amigo de mercado. E há dois anos ele retornou ali para a corretora dos pais. Há dois anos atrás ele contratou o Quiver. E aí, quando ele contratou, ele falou, Albert, eu estou pensando em ver ali uma ferramenta de WhatsApp, um pouquinho depois. No final do ano passado a gente se falou. Eu falei, cara, segura aí que a gente está lançando isso. E mês sim, mês não, ele me acionava. E aí, Albert, já lançamos? E aí, Albert, já lançamos? E aí, foi incrível. A gente lançou para o mercado dia 4, na quarta-feira anterior, você já tinha passado ali para a gente, eu já tinha dado um spoiler para ele. Ele falou, não, eu já quero ver a ferramenta na segunda-feira. Na segunda eu agendei com ele, aí foi uma reunião bem bacana. Ele, o pai dele, os demais sócios. Ele falou, Albert, eu conheço algumas ferramentas, eu já pesquisei. Só que assim, cara, quando você faz alguma coisa sob demanda para o mercado de seguros, no nosso caso aqui, corretora, não tem igual, cara, porque todas as suas melhorias vão estar focadas nisso. Então, isso que você passou, Júlio, isso é fantástico. É muito bacana mesmo esse zelo ali que a gente tem focado no nosso mercado e não para atender aí todo mundo e acaba não fazendo do jeito que tem que ser feito. É, você acaba tendo uma ferramenta generalista, né, cara? E aí, generalista, você não consegue resolver o problema daquele mercado, né? A gente não tem esse foco. A gente é seguro na veia. Outro ponto que você comentou é essa questão da integração, né? Ontem a gente até fez uma apresentação ali, EB, Pro, Multi, On, aplicativo, WhatsApp. Ele falou, Albert, cara, você não tem ideia. Ele falou, tudo que você está me apresentando, eu tenho, não contando as funcionalidades, mas tudo apartado, cara. Eu tenho um sistema de benefícios, tenho um RP, eu tenho um sistema de WhatsApp, eu tenho um sistema para assinatura eletrônica. E a nossa maior dor aqui é controlar tudo isso, cara, porque está cada um em um ponto diferente. Então, assim, muitas vezes a corretora acaba tendo um retrabalho maior, porque ela manda WhatsApp em um, cota em outro, verifica ali assinatura eletrônica em outro, e aí baixa, salva o arquivo. Enfim, fica uma salada de frutos extremamente complicada para a pessoa conseguir fazer a gestão disso. É, você ter, estamos saindo um pouco do foco aqui, mas você ter esse ecossistema pulverizado, você tem desvantagens em cada um desses pilares. Centralização, automatização, integração. Então, você ter tudo dentro de um ecossistema só, ele facilita bastante. Seguindo aqui, turma. Criação de trilhas de atendimento automatizadas, online 24 horas por dia, o famigerado chatbot. Então, dentro da aplicação, River Zap, a corretora consegue construir o seu chatbot. Então, lembra que lá no começo a gente falou dos departamentos? Então, você pode colocar esses departamentos dentro do chatbot. Ah, um para falar com o comercial, dois para falar com o back-office, três para falar com o atendente, você consegue criar essa trilha de atendimento dentro do Quiver Zap, tá? Sem necessidade de customização, sem necessidade de entrar em contato com a Quiver, não. Você teve o treinamento de como usar a ferramenta, a gente fez de uma forma mais intuitiva possível, tá? A gente vai mostrar um pouquinho como é que ficou ali a árvore de decisão ali do chatbot, mas vocês fazem por conta, tá? Não precisa de entrar em contato com a gente, não, tá? Fantástico. E online 24 horas por dia, né, Albert? Porque dentro do Quiver Zap, você define qual que é o horário de atendimento da corretora inteira ou daquele departamento, tá? Mas o chatbot não dorme, né, cara? O chatbot está lá o tempo todo. Então, as próximas versões, a gente quer evoluir muito essa questão do chatbot e ter até um autoatendimento, né? De, no futuro, eu poder mandar uma segunda via de boleto, eu poder mandar uma cópia de apólice de forma automatizada. O cliente vai lá, passa algumas informações, a gente fez o double check, que é ele mesmo, cara, toma a sua informação, nem precisou chegar no atendente. Por isso que eu falo, que quando você tem o foco no seguro, a coisa muda de figura. Fantástico, fantástico, Júlio. Deixa só te interromper aqui um pouquinho. Tem duas dúvidas bem importantes. A primeira da Danubia. O pessoal está bem ansioso com essa questão de integração, né? A Danubia que está perguntando se a ferramenta terá integração com o Quiver In. Danubia, o que acontece? Hoje, a solução está integrada com o ProMidMult, tá bom? Mas é o que o Júlio disse há pouco. Isso, a ferramenta é recém-nascida. Apesar de recém-nascida, a gente já lançou diversas melhorias. E a ideia, sim, claro, é que a gente expanda ali para o Win, para o EB, para os nossos demais produtos, tá bom? Bem bacana aqui. E uma pergunta do Douglas. O Douglas já está mais inteirado. Provavelmente, ele já teve uma apresentação que ele pergunta ali da quantidade de pacotes. Douglas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir ali para o seu comercial entrar em contato contigo, tá bom? Para te passar os pacotes certinho e os valores. Pode tocar, Júlio. Boa. Distribuição automática de tickets de atendimento para agentes online, né? Então, lembra que a gente comentou, né? Eu tenho... Até foi uma pergunta sua, Albert. Eu tenho um departamento ali comercial e posso colocar os meus comerciais dentro ali, meus operadores dentro do departamento? Sim. Aí chegou um atendimento, né? Se aquele agente está online, ele já direciona direto para aquele agente, para aquele operador. e ele vai fazendo ali a distribuição, né? Então, tem 10 agentes online, ele vai mandando um para cada um ali para não sobrecarregar ninguém, tá? Então, ele tem essa distribuição automática ali de atendimento, tá? Cadastro de tags para diferenciar o tipo de atendimento, né? Isso influencia muito lá no dashboard, né? Então, para cada conversa, para cada ticket, você pode colocar uma ou N tags, né? Então, uma tag sinistro, segunda via, prospecção, cliente base, renovação, corretora cria tag que ela entender melhor. Para quê? Para depois, no painel, você conseguir ter estatísticas em cima dessas tags, tá? Poder diferenciar aqueles atendimentos, né? Bom, o pessoal conversa muito com o meu pós-venda, mas conversa com o meu pós-venda para falar do quê? É segunda via de apólise que eles pedem? É boleto? É parcela inadimplente? Por que o pessoal está entrando em contato? Então, cadastrando as tags ali, a corretora, o gestor, consegue identificar melhor ali como é que está a interação e que tipo de atendimento ele está prestando com o cliente, tá? Aqui é um dos pontos-chave, cara. Integração com o diário do cliente, tá? Então, o Quiver Zap, a gente vai mostrar a ferramenta, ela é apartada do Quiver Pro, do Quiver Midi e do Quiver Multi. Então, quando você abre o Quiver Zap, ele abre uma outra janela até para você poder prestar esse atendimento, né? Hoje, a maioria das pessoas trabalham com dois monitores, né? Tem uns doidos aí que trabalham até com três, quatro. Isso, isso mesmo. E aí, se a sua ferramenta de trabalho, o WhatsApp, o Quiver Zap, é uma ferramenta do teu dia a dia, você deixa ela no monitor, você deixa ela aberta ali e vai trabalhando as outras coisas e deixa ali o seu comunicador sempre aberto, né? E a integração, ela se faz através do diário, tá? Então, se eu estou lá acessando o Quiver Pro, o Quiver Multi e acessei o cadastro do cliente do Albert, eu consigo ver ali, através do diário, as interações que eu já tive com ele, tá? Sempre respeitando, pessoal, direitos de acesso, sempre respeitando quem é corretor de grupo, cada cliente vê o seu, cada corretora vê o seu cliente. Então, aquela boa e velha prática da Quiver de direitos de acesso, ela vale também para a Quiver Zap, tá? Nessa fala, você já respondeu a pergunta do Guilherme Coimbra aqui, tá, Júlio? Que ele pergunta, exemplo, se recebemos via Quiver Zap uma ocorrência policial de acidente, já carrega os arquivos dentro do Quiver? Então, respondendo ali, já é tudo integrado, tá bom, Guilherme? Ele fica integrado dentro do Quiver Zap, tá? Então, quando você acessa o diário e reabre o Quiver Zap, ele já tem toda aquela troca de mensagens. Num primeiro momento, Guilherme, né, a gente não fez a baixa desses arquivos para o arquivo de imagens, porque a gente entende que pode ter muita troca ali que não é relevante, tá? Então, num primeiro momento, a gente deixou ela ali dentro do Quiver Zap, tá? A um clique de distância, e nas versões futuras, a gente planeja trazer direto ali para imagens também, em caso a corretora queira ter direto ali no GED de imagens mesmo ali daquele cliente, tá? Mas o acesso ao arquivo está ali, você não precisa sair de ferramenta nenhuma para ter acesso à informação. Muito bom, muito bom. Júlio, tem uma pergunta aqui do Marcelo. O Marcelo está interagindo bastante. Obrigado, Marcelo. Marcelo Bergman. Ele está fazendo uma pergunta assim, ó. Dá para apagar a mensagem? Tanto o cliente quanto o meu atendente? Não. Uma vez que chegou a mensagem via API oficial da meta, o cliente... A gente pode apagar, pode excluir só para ele, excluir para todo mundo que a mensagem já está gravada. Então, até serve como uma auditoria, né? Então, chegou aquela informação, está gravado. Não tem como apagar. Isso é fantástico, né? Principalmente ali na parte de varejo, né? Automóvel, que a gente sabe que uma mudança de perfil dá uma alteração grande no valor do seguro. Às vezes a pessoa quer agir de má fé, fala que não tem, sei lá, um condutor de 18 a 25 anos, ou altera um perfil, e aí ele quer apagar a mensagem. Essa mensagem, pessoal, mesmo se ele apagar, vai ficar salvo dentro do diário, tá? Um ponto extremamente importante. É, não tem... Chegou a mensagem para a gente, não mais fale. Fala sempre. Fala sempre.